Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer um desafio muito gostoso, que é o desafio da árvore de natal de Fini Então como que vai funcionar? Temos aqui cada uma um cone de isopor, a gente já lavou, limpou, tudo certinho Então se vocês quiserem fazer é só comprar isso aqui na papelaria e aqui do lado temos aquelas alfinetinhas, sabe? Que também a gente comprou na papelaria, então a gente viu o canal da Fini, eles fazendo uma árvore de natal, então decidimos fazer de uma forma diferente, né Thalisa? Isso, fazer um desafio Então aqui temos o tubis de morango e de melancia Eu tenho tubis de morango e tubis de maçã verde E o meu é ácido aqui Então é a cor do natal, né gente? Cor do natal, então a gente vai escolher o vermelho e o verde E aqui atrás a gente tem vários finis que a gente vai decorar a árvore de natal, né Thalisa? Isso, a gente vai sortear e aí vai decorando Então primeiramente a gente vai começar a fazer a árvore de natal A base A base E depois a gente volta pra sortear os enfeitinhos da árvore Gente, então vamos começar, eu tô ansiosa A mãe está ansiosa, gente Por quê? Porque a gente vê fazendo é uma coisa, na prática A prática é outra Então se você é criança ou muito pequenininho, aí você pede ajuda da sua mãe Porque essas alfinetinhas aqui furam, né Thalisa? Tem que tomar cuidado Então vai colocar a alfinetinha aqui, o fine, bem aqui no começo E fura e vai encaixando aqui, ó Tá vendo? Ai, que legal, gente Ai, que legal Agora eu não sei se eu faço verde Eu comecei com o verde e depois eu pego o vermelho e depois eu pego o vermelho É, então eu tô pensando como que eu vou fazer Ai, dá vontade de comer já, né? Nossa, gente, o cheiro tá tão... mas tá tão gostoso Depois vai ser uma árvore que você pode comer, olha que legal Não vai ficar só de enfeite, né? Gente, então eu tô fazendo assim Tô colocando... é que vocês não vão conseguir ver agora, mas eu vou virar Eu tô colocando um vermelho e dois verdes, né? Porque eu quero que minha árvore seja assim Você percebeu que o vermelho é maior que o verde? Ah, o meu tá do meu... ah, sim, é verdade Um pouquinho maior, qualquer coisa É, aí a gente vai colocando então Como essa parte aqui é um pouquinho demorada A gente vai acelerar, daqui a pouco a gente volta Gente, a primeira parte da nossa árvore tá aqui Ainda falta mais um pouco, né? Então a gente tá colocando os fines e tá fazendo assim, ó Como se ele fosse virando, por quê? Porque é um cone, então não dá pra fazer reto, né? É... Se fosse um quadrado, daria Mas, no caso, a gente tá fazendo assim, ó E agora eu vou aproximar a câmera pra vocês verem melhor Porque de longe, talvez, vocês não vão ter noção do que tá acontecendo E aqui do lado, essa parte de baixo, a gente vai ter que cortar o fine Não sei o que a gente vai ter que fazer Vai ter que fazer uma loucura Vai ter que fazer uma gambiarra Gente, terminamos as nossas árvores E essa aqui é a minha Ela ficou assim, com um tom de verde mais escuro Porque o fine era de melancia Agora eu vou mostrar o da Thalita pra vocês E o da Thalita é essa aqui, gente O tom de verde, ele é um pouquinho diferente Ele é mais claro porque é de maçã verde, né? Então agora a gente vai enfeitar a nossa árvore Gente, nossas árvores já estão prontas pra ser decoradas, né Thalita? Isso Então temos aqui seis pacotinhos de fines De vários sabores e de formatos, né? E os nomes estão aqui Dentro desse copinho Então cada uma vai tirar um Vamos setear Vai ser três pacotinhos pra gente decorar com um enfeitinho Três pacotinhos da uma As bolinhas da árvore de Natal, né? Então vamos com quem começa? Vamos lá Sashogood, a quem foi? É, eu começo Vai Vamos lá Primeiro, o enfeitinho da minha árvore é Sigilinho Sigilinho, sim Ai, ai, ai Beijoca Ela já tá do lado dela ali Ai, meu Deus Marshmallow Gente, tá do meu lado aqui, que isso? Ela tá com sorte, gente Vai lá Ela tá com sorte, ela Ela tá com sorte, ela Chique Chicle Candy Crush Chique Tá aí? Chicle Candy Crush Gente São bolinhas Como assim? Salada de frutas Dentaduras Gente, caramba, tu saiu do seu lado Sim Bom, então eu tenho aqui bolinhas Tenho marshmallow E tijolinho pra decorar a minha árvore aqui Eu tenho bolinhas, Candy Crush Tenho beijocas E dentaduras Gente, só um detalhe Quando vocês forem fazer Ou se vocês forem fazer No nosso caso A gente comprou três pacotes de Fini Pra cada Pra esse tamanho de cone Isso Porém, bem aqui atrás Tá bem camufladinho Camufladinho Faltou um pedacinho Isso O correto seria quatro pacotinhos pra cada uma De tubers, né? Eu falo tubers Mas enfim De tubers Então, quando vocês forem fazer Compre um sempre a mais no caso Mas esse aqui ficou atrás Ah, mas esse aqui você compre um cone pequeno Aí fica bem Mas então vamos começar Bora lá Eu vou começar com as bolinhas Agora é a criatividade, né? Ai, ai, ai Eu vou colocar os marshmallows em volta Vou colocar os marshmallows em volta? É Ai, que cheiro gostoso Queee? Dá vontade de comer Porém, não tá dando muito certo a alfinetinha, né? Ela tá soltando Então eu vou deixar desse jeito mesmo Vamos para as bolinhas Ai, eu tô com muita vontade De pegar uma pra comer isso aqui Eu terminei de colocar algumas bolinhas Aí eu vou ver se vai dar tudo certo Pra eu poder colocar no final mais bolinhas Ai Gente, estamos finalizando a nossa árvore Está ficando muito, muito fofa Tá mesmo Só estou pensando no nome Para a minha árvore E você, Thalita Já pensou em algum nome? Não sei Pensei em minha árvore do amor Porque a sainha é de beijocas Mas É Tem a ver, né? É Agora a minha Eu tô pensando Que poderia Como tem tijolinho Seria a Sei lá Chaminé do Papai Noel Chaminé do Papai Noel é bom, hein? Gente, dentro é dura Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui em cima, né? Porque a gente não tem estrela, né? É Então vamos ver o que eu consigo fazer aqui Eu acho que eu vou fazer o topo de nhaque, nhaque, nhaque Eu acho que eu vou fazer aqui Gente, o resultado final é esse Vocês viram de pertinho Ficou muito kawaii, não é mesmo? Ficou muito kawaii, né? Dá até dó de comer, né? Dá, gente E o nome da minha árvore é Chaminé do Papai Noel E a minha é Árvore das beijocas Eu coloquei esse nome Porque tem vários tijolinhos Lembra de Chaminé? A minha tem, tipo, uma mini árvore de beijocas aqui E a sainha é toda de beijocas E, gente, eu tô com muito dor de comer, gente Mas vamos lá, né? Vamos pegar aqui Eu peguei uma beijoca E, gente, se vocês colocarem o alfinetinho Lembre-se de tirar quando você for comer, tá bom? Eu vou tirar um tijolinho aqui É isso mesmo, gente Não esqueçam de tirar a alfinetinha aqui Por isso, sempre faça com o adulto aí, né? Muito bom, gente Vocês podem usar na mesa de Natal Da ceia, da parte dos doces Fica muito fofo, né, Daletã? Sim, você vai, tipo, ter uma decoração Mais comestível E aproveita Depois que acabar o vídeo, gente Corre lá pro Insta Porque a gente postou fotos das nossas áreas Porque depois a gente vai comer Vai acabar tudo Tá muito bom Gente, mas ficou muito fofo, né? Eu amei Gente, e se vocês gostaram desse vídeo Não esqueça De um clique bastante no gostei Vamos estourar esse botão de like Porque essa árvore fofinha merece, né, Daletã? Merece, né, gente? E se vocês são novos aqui no canal Não esqueçam de se inscrever, né, Daletã? É isso, e já aproveita Se inscrevendo lá no canal de vlogs também Que tá rolando Matsura todo dia E é isso, gente E aí? Um beijão Ah, não esquece de ir no Insta, né? Isso E curte a foto lá, tá bom? Um beijão E até os próximos vídeos Bye, tchau